Primeiro, o MMC. Por que que eu vou calcular o MMC? Porque os denominadores são diferentes. Então vem aqui. Aí a pergunta é, quais os números eu vou colocar aqui? São os primos. Então é bom você aprender alguns números primos, vai ajudar bastante. Eu vou colocar aqui 2, 3, 5, 7, 11, 13 e vai para o infinito. Só recapitulando o que é o número primo. Se eu pensar no conjunto dos números naturais, o número primo vai ter dois divisores distintos. O que é distinto? Diferente. O número 1 e ele mesmo. Olha para você ver o 2. O 2 divide por 2, divide por 1, somente. O 3 divide por 3, divide por 1. O 5 divide por 5, divide por 1. O 7 divide por 7, divide por 1. Por aí vai. Por que que o 9 não é primo? 9 por 9, 9 por 3 e 9 por 1. Ele tem três divisores. Ele tem que ter somente 2. O número 1 e ele mesmo. Ficou claro isso? Então tá bom. Então vamos lá. Aí o primeiro primo que vem aqui é 2. Tem algum número aqui que é divisível por 2? 2 e o 4. Então vou começar por 2. 2 dividido por 2? 1. 3 dá divisão por 2? Não. Não. Repete. 4 dá divisão por 2? Dá. Dá 2. Agora eu tenho o 1, o 3 e o 2. Tem algum número aqui divisível por 2? O 2. Coloca o 2 aqui. 1 dá por 2? Não. 3 dá por 2? Não. 2 por 2? 1. Agora, entre o 1 e o 3 e o 1? Vai dar por 3. Aí dá tudo 1. Você tá dividindo? Quando chega tudo 1 aqui, você para. Multiplica. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. Então o MMC é 12. Coloca aqui. 12. 12 dividido por 2? 6. 6 vezes 3? 18. Pegou a ideia aqui? Você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. mais 12 dividido por 3? 4. 4 vezes 1? 4. Mais 12 dividido por 4? 3. 3 vezes 3? 9. É aquilo que eu falei. Tem que saber divisão. Se não saber divisão, aí lascou de vez mesmo. Tem que saber. Agora eu vou somar. 18 com 4? 22. 22 com 9? 3. 31. Dividido por quanto? Por 12. Dá pra simplificar aqui? Não. Aí para aqui. Ok? Vamos fazer mais isso daqui? 3, 2 e 5. Observe o seguinte. Presta atenção que eu vou falar pra vocês. Se os denominadores forem primos, o MMC é a multiplicação dos 3. Então o MMC aqui, esse cara é primo. Não é primo? O 5 é primo? O 2 é primo? Então é só multiplicar os 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Sabe por quê? Se você for calcular o MMC aqui, olha o que vai acontecer. Vai dar por 2, que dá 1, 3 e 5. Não vai? Vai dar por 3, que dá 1, 1 e 5. Dá por 5, 1, 1, 1. Então se você observou os 3, ou mais, pode ter mais, se eles forem todos primos, é só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 4, 40. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Lembra da soma de números inteiros que a gente fez naquela hora? Onde aparece aqui? Você pode pegar 40 menos 15 mais 6. 40 menos 15 dá? 20 e 5. 25 mais 6? 31. 30 avos. Não dá simplificação para aí. Ok? Então isso é soma e subtração de fração. Alguma dúvida? Não? É isso daí? Me segue, comenta, compartilha e deixa o like nesse vídeo. Tchau! Tchau!